Pessoal, em uma panela de pressão a gente vai colocar as batatas com casca e tudo. Água até quase cobrir elas. Uma pitadinha de sal, tá? E saiu a pressão, vamos deixar 10 minutos, tá? Daqui a pouco a gente volta para fazer o purê. Então pessoal, em uma panela a gente coloca a cebola, óleo ou azeite. A gente frita essa cebola aqui, tá? Isso vai dar parte do gosto aí para o nosso recheio de carne moída. Olha lá pessoal, a nossa cebola já fritou. A gente vai vir com carne moída, tá? Vamos colocar aqui para fritar essa carne. A ideia é fritar ela, vocês vão ver que não precisa de água, não precisa de nada, tá? Olha lá pessoal, deixa ela fritando, tá? Sem água, sem nada, tá? Deixa ela fritando. Vocês vão ver que isso aqui vai ficar show de bola. Está quase chegando, tá? Vamos colocar um pouquinho de sal agora. Não põe muito não, porque vai um pouco de molho ainda. Depois põe no final só para corrigir. Como que eu sei que está bom? A hora que essa água que estiver no fundo evaporar, já está bom, tá? Vamos mexendo. Já está sequinha, né? Como que eu sei que evaporou a água? É a hora que ela começa a fritar, tá? O que a gente vai fazer? Já evaporou a água. Vamos colocar um pouco de molho, molho de tomate, tá? Se tiver tomate, melhor ainda. Mas o molho já quebra um galho. A gente põe molho. É pouco molho, tá pessoal? Está na descrição do vídeo, é pouco molho. Não é para virar molho de tomate não. É só para dar uma agregada aí na carne moída, tá? Pode ver que ela já ficou mais agregada aqui. Apaga o fogo. E vem com cheiro verde. Com fogo apagado. Para quem gosta pode pôr o tanto que quiser. Mexeu. Acachou, hein? Pessoal, esse é o nosso recheio de carne moída, tá? Pessoal, aqui está a nossa batata. Eu vou amassar ela aqui para a gente fazer um purêzinho. Para começar a amassar, a gente vai colocar uma colher de maionese, tá? Uma colher não, pode pôr um pouquinho mais. Vamos botar maionese. E um pouquinho de leite, tá? Vou mexer. Olha lá pessoal. Já ficou bem amassadinho, né? E agora a gente vai colocar um ovo, tá? O ovo é para dar liga. Para ficar tipo uma massa mesmo. Mistura bem devagarinho, tá? Aqui tem o nosso refratório já untado. A gente vai pegar a massa que é feita de batata e vamos colocar metade aqui, tá? No fundo. Ele está untado com azeite. Mas pode ser manteiga, margarina, tá? Vamos colocar metade aqui. Beleza. Agora a gente vem com a carne moída, né? O recheio de carne moída. E agora a gente fecha o restante da massa. Foca devagar para não afundar, tá? Agora a gente vem aqui, né? Só no talento. Devagarinho, senão você acaba afundando a massa para dentro da carne moída, tá? Essa segunda parte aqui é meio do talento mesmo, pessoal. Fizemos nossa torta, né? E agora a gente vem com queijo ralado, né? Aí é cobardia, né? Ó. Vamos levar em forno pré-aquecido, tá? Em potência máxima. Potência máxima não. Fogo alto. Por 20 minutos, tá bom? Porque a gente precisa cozinhar esse ovo que a gente colocou. Esse ovo cru aqui. Então 20 minutos, a gente tira e já volta para ver como ficou. Ó, pessoal. Nossa torta, né? De batata. Ela ficou douradinha assim. Foi meia hora, tá, pessoal? Falei 20 minutos, mas ela ficar douradinha foi meia hora. E vamos tirar um pedaço, né? Ó, pessoal. Ó que coisa louca, ó. Olha isso, hein? Ó. Essa é a nossa torta de batata com carne moída, ó.